Olha o barulho que faz gente, não sabemos ainda o que houve né Oswaldo? Parece que é pivô Abre, qualquer coisa eu subo já Eu não estou no banco da frente justamente por isso, olha o barulho Nossa, é longe para chegar lá E é isso aí gente, vocês estão ouvindo barulho, não tem jeito O que acontece né, quem está na estrada está sujeito a terminar 5 Só nos resta de paciência Llorando É o forço para lá, olha O forço para cá é um barulhão Bom galera, a mocinha ali atrás Os meus filhos, um de cada lado E onde estamos? Bom, estamos aonde? Dá para ver né, a beira da pista Meio da rua Aqui ó, deixa eu mostrar para vocês Que oficina E é aqui que a gente vai passar a noite galera Por isso que a gente fala né meu Não adianta querer muito Ah, eu só durmo em posto, eu só durmo em camping né Fran? É Porque os planos de Deus ninguém Não são os nossos né Exatamente E a gente estava saindo agora de Uberaba Estava ameaçando chover A gente estava pensando em ficar De repente abriu o tempo e eu falei assim Nossa Fran, está perto, vamos embora para Uberlândia Passa a noite em Uberlândia Já resolvem outros probleminhas que a gente tem com o drone Que a gente quer comprar um protetor de hélice Estamos indo Um barulhão Vocês ouviram o barulho aí? Eu achei que era pneu furado Tinha passando buraco e não é Resumindo Pivô Acho que é um pino que tem no pivô lá Quebrou E não dava Já estava anoitecendo Não dá mais tempo de trocar O dono da oficina não estava Então tem alarme Os caras não puderam deixar a gente dormir lá dentro E vamos dormir na rua Então está aqui ó Olha a pista Então é isso Uma marginalzinha beirando a pista E vamos passar a noite aqui gente Eu tenho certeza que vai dar tudo certo Porque sempre deu e hoje vai dar mais uma vez Não é Fran? Com certeza E é isso aí gente Problemas acontecem em viagem Você não pode desanimar Não pode ficar chateado Estamos fazendo o que Fran? Tomando um vinho Vamos assistir um Netflix daqui a pouco É isso aí Nossa amor Sabe o que que lembrou isso aqui? Argentina Bariloche Caramba Ai que desce Nossa pimenta Tô louco Uh Fiz um risoto pra gente com vinho E a gente tá comendo direto da panela ó Ah não vou sujar a louça não Hoje foi um dia muito difícil né Nino? Nossa gente hoje foi um dia estressante Parece que não mas tá de boa gente Estamos na rua Tomando bom vinho Tomando bom vinho Apimentado Concordo Acabou de tudo Tomando vinho E é isso aí gente Deus não quis Que a gente seguisse viagem naquele momento Né amor? Gente de boa Eu espero Amanhã a gente conserta a Kombi E seguimos viagem em paz A gente não fica nervoso e bravo Nessas situações Gente Inacreditável A única coisa mais ruim foi levar a Kombi né Raspando o pneu raspando Foi meio ruim Mas Ela tava andando então Poderia ter sido muito pior Muito Se tivesse que levar guincho Conseguiu ir andando E amanhã resolve E vai dar tudo certo né Marcos Pimenta Tá pimentado tá O louco Tem onde eu pego Acho que eu estraguei o negócio Gente Coloquei pimenta demais Vai come A boca tá até roxa Ah não É roxa do vinho Caramba Uau Sabe que eu fico feliz? Que eu sei que tem sobremesa Tem uma bolachinha pra rebater isso aqui Mas tem série pra assistir Tem filme pra assistir Saúde Uhuuu Time flies Close your eyes Imagine you could see Everybody else's dream What a comfort it would be Bom dia galera Tudo bom? Mas galera é isso aí né Amanheceu o dia Estamos então na beira da estrada Estamos esperando abrir a loja A oficina né Vamos ver o que que aconteceu O estrago aqui Mas é mais ou menos o O pivô mesmo né Aquele eixinho do pivô E é isso gente A noite foi de boa Tranquilo Um pouco barulhento Que é a beira da pista Mas deu pra dormir bem viu Deu pra dormir legal A Fran tá fazendo um cafezinho lá ó Ele tá tão sereno E é isso gente Viagem é isso né Fazer o que? É bom Não é Mas também ficar chorando as mágoas Porque Ai quebrou Só acontece comigo Não é legal né Então A gente vai Consertar a combinha E seguir viagem Beleza? Vamos ver então O que que aconteceu É isso aí né gente Dentro da Kombi Lá falta muito barulho E aí Fran Deu pra dormir bem? Deu pra dormir bem Fran? Ah eu durmo em qualquer lugar De qualquer jeito A Fran A Fran Ela caiu É pedra gente Você põe ela naquele cantinho Ali e fica Aterrou A Nina pisa por cima dela Ela não acorda E não tem problema não Mas gente é isso aí Vocês viram? Que deu pra levar numa boa Levamos na esportiva Quebrou Quebrou na pista Conseguimos levar Trazer o carro com dificuldade aqui Porque ficar muito ali Na beira do acostamento também Era ruim Aí Trouxemos Veio meio que Fazendo barulho Raspando a roda ali Mas chegamos de boa Paramos no cantinho Não podia deixar o carro lá dentro O dono já tinha ido embora E tem alarme No lugar Não sei o que aconteceu Se foi má vontade também Ou falta de confiança na gente Tenta levar No melhor jeito possível Sem estresse Você vê Viemos aqui ontem Abrimos um vinho Tomamos Ficamos rindo E é isso né Fran E no nosso caso também Se quiser voltar pra casa Não tem como Que você já está em casa então? É Nem que a gente quisesse né Nem que você quiser Isso aí Vamos consertar essa Kombi E bora passear Uhuuu Cafézinho agora? Cafézinho Show Enquanto o mecânico mexe lá fora né Fran Aqui dentro Olha o que acontece A família busca a pé aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aquela ali ó Nené pai No último sono Essa outra aqui ó Só no Instagram Segue eu Segue a Fran no Instagram Como é que chama Fran? Livrecomovento.fran 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 Daqui Tá Tirei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri